A Prefeitura de Cubatão lançou, nesta sexta-feira, 25, concurso público para preencher de 10 vagas de assistente social e cadastro reserva para outras funções em níveis médio e superior de escolaridade. Também haverá processo seletivo simplificado para a formação de cadastro reserva de professores. Vídeos com conteúdos do concurso e processo seletivo em breve no canal Inscreva-se e ative o sininho de notificações. Apostila em fase de preparação, ainda esta semana link para compra da apostila digital por apenas R$ 35. As inscrições começam na terça-feira, 29, e terminam em 25 de novembro, com taxas entre R$ 74 e R$ 92. Devem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM, organizador do certame. Pedidos de isenção deverão ser feitos nos dias 30 e 31. No concurso, haverá cadastro para analistas contábil, financeiro e de RH, psicólogo, motorista, técnicos de contabilidade, em promoção social, em recursos humanos e em serviços administrativos, e topógrafo. Salários de R$ 2.241,94 a R$ 3.106,58. As provas para todos os cargos estão previstas para 15 de dezembro e terão 40 questões objetivas. A data e os locais de exame serão confirmados em 6 de dezembro, pelo site do IBAM. O concurso terá dois anos de validade, prorrogáveis por igual período. Professores Cubatão também inicia na terça as inscrições para o processo seletivo simplificado que visa a formação de cadastro reserva para professores. Substitutos Os vencimentos oferecidos vão de R$ 2.726,59 a R$ 5.039,14. Tratar-se de possíveis vagas para educação infantil, ensino fundamental e educação especial para diversas disciplinas. As provas estão marcadas para 15 de dezembro, e terão 30 questões. O concurso será válido por um ano, prorrogável por mais um. A CIDADE NO BRANCO Obrigado.